E aí pessoal, eu tô aqui no Adopt Me e hoje, olha de fundo, olha o carro que eu ganhei dessa atualização do circo. Eu abri aqui umas caixas, olha quantos macaquinhos eu tirei, olha quantos macaquinhos. E já dá pra fazer neon, eu deixei 4 macacos adultos e vou fazer neon. E se brincar, dá pra fazer mega neon, só que eu só deixei por enquanto 4 macaquinhos adultos. Então vamos lá. Deixa eu pegar aqui, eu tô um pouquinho roda. Vou pegar aqui minha unha em neon. Vamos embora. Só que é um trabalhão. É um trabalhão. Deixa esses pets adultos. É muito demorado, não? Vamos lá. Vamos lá fazer o nosso macaquinho. Opa. Opa. Será que é aqui? Descer certo? Toda vez eu esqueço no que desce. Opa. Nossa, um trabalho. Acho que eu levei uns 4 dias. Nossa, tá carregando ainda. Eu levei uns 4 dias pra deixar esses... Esses pés de... Nossa, deu uma travada. Deu uma travada. Puxa. Tem jeito aqui fazendo neon, é? Puxa isso nessa casa. Segão. Pode para dentro. Até a cidade de ficar. Vamos lá. Entret места do neon. não tá caramba nossa vai ter que estar dentro ah, ele está com assessora caramba parece que está aqui ah não, não é isso não bora troca aqui ah, é isso aqui nossa aqui eu coloco 4 pera aí nossa caduto um adulto eu estou me atrapalhando toda para fazer o chinelo caramba pera aí agora 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 nossa, como me atrapalhei para fazer agora nós se travando para poxa agora 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 meu filho oxe ele só fica as patinhas não só fica as patinhas não não eu pensei que o rostinho também ficaria nossa está travando demais está travando muito aqui cadê ah mas fica bonitinho ó fica bonitinho mas ele devia ficar com rostinho também com rostinho também né nossa só que atrapalha coisa bom o vídeo foi esse pessoal é isso aí eu vou ver se compro a porção não sei se eu compro a porção para ele não sei vou ver ainda é isso aí fui e aí pessoal eu tinha encerrado o vídeo mas eu terminei comprando a porção a porção de montar aí resolvi gravar um pedacinho é de eu já montando nele por isso eu resolvi colocar esse adicional esse pedacinho do vídeo adicional para mostrar a vocês né que resolvi comprar ficou top gostei muito então é isso aí pessoal fui